Dois detentos que cumpriam pena na Penitenciária Central do Estado fugiram da Colônia Penal Agrícola das Palmeiras em Santo Antônio do Levezé onde prestavam serviços. Eles seriam traficantes de alta periculosidade. A colônia aí, ó. O Dereck Bueno mais uma vez conta. A equipe do Cadeneiros obteve com exclusividade a informação de que dois detentos que cumpriam pena na Penitenciária Central do Estado, a PCE, fugiram da Colônia Penal Agrícola das Palmeiras. Colônia esta em que os dois prestavam serviços. Os reeducandos seriam traficantes de alta periculosidade e que ainda não tiveram os nomes divulgados. Segundo as informações obtidas, os reclusos foram realocados para a Colônia Penal Agrícola localizada no distrito de Caeté, na cidade de Santo Antônio de Levezé, a 30 quilômetros de Cuiabá. A unidade prisional tem capacidade para 100 detentos. Os reeducandos que cumprem pena no centro de ressocialização são selecionados pelo Poder Judiciário por meio de um detalhado estudo do perfil psicológico, social, criminal e análise de aptidão agrícola. Então, para que os dois detentos fossem transferidos, precisavam ter uma progressão penal, ou seja, ser monitorado por tornozeleira eletrônica e responder pelo crime em regime semiaberto. Este caso aconteceu há alguns dias, mas está sendo tratado com total sigilo e nenhuma informação foi ventilada na imprensa. Agora o que se espera é que uma denúncia seja feita para que o procedimento administrativo seja instaurado, para apurar as responsabilidades de quem liberou e quem autorizou estes detentos, e quais seriam os agentes penitenciários ou policiais penais que acompanhavam estes dois reclusos nesta unidade prisional. Com imagens do Roberto Garcia e apoio técnico do Alessandro Macedo, Dereck Bueno para o Cadeia Nelis. O que é a tira do Alessandro Macedo, Dereck Bueno para o Cadeia Nelis. O que é a tira do Alessandro Macedo? O que é a tira do Alessandro Macedo?